fala aí galera do canal do maracujá estamos aqui na parte do lado do sítio a parte das bananas o cacho puto ficando aqui ó vai ter um de vez aqui do lado saindo mais um aqui e é isso aí galera tô gravando aqui um história pra vocês ficar acompanhando aí o canal tem vídeo falando aí do prós e os pontos o bananá valeu galera galera